Agora, quem tem interesse em manifestar como doador, pode deixar registrado em cartório de maneira simples e fácil. Confira na reportagem do Emerson William. A manifestação de interesse para doação de órgãos ficou mais fácil e mais rápida. Interessados podem emitir um documento oficial que deve ser preenchido pela internet, como explica a tabeliando cartório de registro civis de Três Lagoas, Carolina Brandão. Todas as pessoas maiores de 18 anos podem manifestar essa vontade diretamente na plataforma do E-Notariado, que é uma plataforma integralizada por todos os tabelionatos do Brasil e regida pelo Colégio Notarial do Brasil. E, na verdade, trata-se de um cadastro na própria plataforma, com todos os documentos pessoais, indicação de RG, CPF, filiação e a indicação de quais órgãos aquela pessoa tem o interesse de doar quando do seu falecimento. Após isso, haverá um agendamento com o tabelião do cartório, onde essa pessoa indicou que gostaria de fazer essa manifestação. E, uma vez agendado, haverá uma videoconferência para validação e gravação dessa manifestação de vontade pelo tabelião. O documento vai ficar disponível nos autos do cartório e no sistema, e poderá ser consultado pelos profissionais médicos que se cadastrarem na plataforma de autorização eletrônica de doação de órgãos à AEDO. O processo é todo gratuito. O documento será mais uma garantia ao futuro doador. Mas a comunicação entre familiares também é essencial na hora de validar a doação. Caso o interessado mude de ideia sobre o tema, também é possível fazer a revogação dessa autorização pela plataforma. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 594 pessoas aguardam para transplante de órgãos em Mato Grosso do Sul. A maioria, 401 pacientes, estão na fila para o transplante de córneas, e o restante aguarda na fila de espera para o transplante de rins. Os doadores, ao manifestarem interesse, podem não só contribuir com o andamento da fila de espera, mas também salvar vidas. Uma prova disso é o Valério, que recebeu transplante de rins após um tratamento intenso em hemodiálise devido a um cisto descoberto no órgão. A qualidade de vida é muito superior. No meu caso, ainda tem uns probleminhas, mas a gente ainda fica confiante que no passar do período a coisa vai se ajustar. E também, por exemplo, na questão da diálise, também existem muitos custos, máquinas, hospital. Já o transplantado, além de ter uma vida mais saudável, eu acredito também que os custos do processo são menores. Então, tudo te leva a entender que o transplante é uma solução muito boa para retornar a qualidade de vida de uma pessoa que tem problema. Já a principal causa do transplante de córneas tem sido o ceratocone, uma doença que se desenvolve entre a infância e a fase adulta, causando uma alteração na superfície ocular do paciente. Mas a intervenção cirúrgica só ocorre em último caso, como explica o oftalmologista Fernando Lopes. O diagnóstico geralmente é feito com exames de rotina, passa desapercebido também pelos pais, muitas vezes, que não levam seus filhos no oftalmologista. Mas se conseguirem levar os filhos nessa faixa etária, fazer os exames de rotina, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e tratar. Existem vários tratamentos hoje que evitam a progressão ceratocone, como o crosslink, o implante do anel e, nos casos mais severos, não tem alternativa a não ser o transplante de córneas. A doença pode ter como principal fator a genética familiar. O ceratocone está muito associado a fatores genéticos, associado a fatores genéticos e também uma coisa interessante que é as alergias também, principalmente as alergias oculares. No caso, a pessoa acaba esfregando muito o olho e isso causa, podendo causar essa deformidade também e até a progressão do ceratocone caso a pessoa já tenha o diagnóstico.